Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Galera, neste momento eu vou mostrar para vocês como é que faz para você conseguir duplicar supercarros e vender o mesmo na loja de Los Santos Custos Então eu estou indo aqui, um pouco para longe do meu apartamento para que eu possa fazer o sistema do glitch, do buggy, como você preferir chamar E simplesmente dar certinho pelo simples fato de que tem que estar longe do apartamento Porque depois de você fizer todo o macete, você precisa chamar o mecânico, ele precisa estar a distância legal do seu AP para que ele possa te entregar este mesmo carro Então agora nós estamos chegando aqui na distância apropriada, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa que dá para vocês irem neste mesmo local, é pertinho, é rapidinho, dá para vocês chegarem lá fácil Então beleza aí, cumprimentando todos vocês Então agora é a hora onde eu estou mostrando para você aonde é que eu estou, tá vendo galera? Estou aqui, um pouco abaixo aqui e tal Então o que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar e vai chamar a atenção da polícia galera, é isso mesmo Dá um tiro aí, alguma coisa Não pegue mais do que 3 estrelas, tá galera? Se você pegar mais de 3 estrelas, na hora que você voltar, simplesmente você vai continuar com uma das estrelas E aí simplesmente a polícia vai te matar novamente e não vai conseguir fazer o glitch Como vocês viram, meu ADL está ali, tudo bonitinho O glitch é fácil, o glitch consiste em você colocar o carro próximo de você, longe do seu apartamento e simplesmente chamar a atenção da polícia e deixar que ela te mate, tá? Não faça nada, não reage, não faz porra nenhuma Só espera a rapaziada dos tiros chegarem e meter bala na sua garganta que aí o glitch vai ser feito bonitinho Aí eu estou cumprimentando a galera, estamos na parte de tiro Ah, mais um salve para nós Pumba, morreu Então, agora é a hora do glitch Como vocês podem acompanhar aí, do lado esquerdo superior vai aparecer que o nosso seu veículo pessoal foi apreendido Então agora é a hora do glitch, certo galera? Quando aparecer esta mensagem aí, eu estou andando para lá só para desencargo de consciência aí A porra foi atropelada, fela da puta Eu sou mestre em ser atropelado Aí o que você vai fazer? Você vai sacar o seu celular, certo? Sacar o seu celular, você vai ligar para o mecânico Ligando para o mecânico, quando aparecer a sua lista de carros, você vai ver que o Adder está apreendido No caso, o meu primeiro era uma moto, eu escolhi o Fuzilade, que é o segundo carro que eu tenho, no caso do terceiro do Adder O que você vai fazer? Vai apertar Select Vai pedir veículo pessoal, certo? E vai apertar X e vai esperar, ele vai carregar esse negocinho aí Então tem que ser bem rapidinho Chamou o mecânico, como vocês viram aí, em vez dele trazer o Fuzilade que eu pedi Bugou e ele trouxe a minha Adder Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar, entrar na Adder e me locomover até o meu apartamento Consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a Mors Mutual Seguros Vou pagar a franquia de 12.500 dólares para ter o meu carro novamente E aí eu vou clicar aqui e vou selecionar tudo bonitinho Uma vez selecionado, o glitch já está feito Então simplesmente você vai pegar e vai fazer todo esse processo que eu falei Agora eu vou dar um corte aqui, quando estiver chegando na boca da garagem eu mostro para vocês Ah, lembrando que a garagem tem que estar cheia, tá galera? Uma vez a garagem cheia, que ele vai pedir para substituir esse veículo Aí está falando que você já tem todos os veículos, deseja entrar na garagem, não sei o que não, não sei o que lá Toda aquela burocracia, aquele barará, aquele biriri de sempre Como vocês podem ver ali, os carros que estão ali Então eu vou trocar pelo Fuzilade, que é o carro que eu sabia o nome Era o carro que eu queria trocar, que é um carro que eu peguei na rua somente para encher linguiça Apesar dele ser um carro bem interessante Quando eu clicar aqui no Fuzilade, que eu selecionar, magicamente apareceu a nossa Adder ali, galera Lembrando que para você vender, você vai ter que pegar o carro original, tá? E não a cópia, eu não sei como faz com a cópia Pega o carro original e vai Então é assim, eu vou mostrar para vocês que você vai chegar lá na loja de Los Santos, os custos e vai ter a opção de vender Como eu já tinha vendido o carro, eu não consegui vender de novo, porque eu fiz o glitch antes Para estar entendendo Então tem aquele todo procedimento de vender o carro, acho que somente uma vez por dia Ou se você tiver outro glitch para acoplar em questão de vender carros raros, especiais Mas você já pode acoplar também e ser feliz e fazer a sua grana, porque lembrando que a Rockstar vai detonar todo mundo com o dinheiro Vai ficar todo mundo pobre em alguns dias aí, quando lançar a versão 1.9 da atualização Então eu vou falar para vocês, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorito de vídeo, não é inscrito do canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos Venho falar para vocês também das redes sociais Estão todas aí na descrição Não esquece Facebook, Twitter, Instagram e também Skype Então adiciona lá para não perder nenhum vídeo Que é assim que a gente ligar vídeo, a box do YouTube é totalmente bugado Eu vou mostrar para vocês que tem a opção de vender Mas como eu já tinha vendido, então não deu, tá ligado Pá, mas aí é simples, você pega o original e vai Então agora eu estou vazando com o carrinho, é o tempo de eu dar um tchau para vocês Meu muito obrigado a todos Venho falar para vocês se você gostou Deixe seu like, gostou mais ainda, favorite esse vídeo Para ajudar na divulgação do canal, meu amigo Então desde já, meu muito obrigado Venho adicionar a todos um forte abraço Que vocês fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Espero ter ajudado a comunidade Até o próximo vídeo E fui